Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amovasco TV. Parceiro, nesse giro de notícias eu trago aí a resposta do Odair Helman. É o Odair Helman, é o treinador preferido da 777 Partners, o Vasco fez a sondagem e o treinador já respondeu. Vou falar isso com vocês e mais, irmão, seguinte, tem o reforço inscrito, mais três reforços chegando. O jogador que está indo embora é mais um cria da base aí tomando o rumo da Europa. E tem também um treinador, irmão, falando besteira sobre a torcida do Vasco. Aguenta aí, irmão, aguenta aí, que esse giro de notícias está, ó, repleto de novidades. Está chegando agora, já sabe, você curte esse vídeo, comenta no vídeo e se inscreve na Amovasco TV para concorrer ao caminhão de prêmios aqui do canal. Todo fim de semana tem um sorteio de uma camisa oficial do Vasco, modelo suporter da capa. Para concorrer é muito fácil, é só você estar inscrito no canal, curtir e comentar os vídeos da semana. Irmão, tem prêmio para membro, parceiro, prêmios exclusivos para membros, tá? É a camisa oficial do Vasco, de jogo, igual essa daqui, ó. É, todo mês eu sorteio ela para membro, para virar membro. É muito fácil, o link está aqui embaixo, ó. Seja membro, R$7,99, você vira membro, ajuda o canal a crescer, ainda concorre a um monte de prêmios. Como é que faz para virar membro? Quais são os prêmios? Está tudo aqui, ó, na descrição desse vídeo. Parceiro, seguinte, irmão, começar pelo treinador da Ponte Preta, Hélio dos Anjos. Cara, como esse Hélio dos Anjos gosta de aparecer quando ele enfrenta o Vasco, né, cara? E, mano, minhas contas, deve ser a quarta vez que ele está tentando aparecer. A primeira foi lá na época do Eurico Miranda, ainda como vice-presidente de futebol. Eurico Miranda contratou o Hélio dos Anjos. E aí o Vasco, sempre naquela dificuldade financeira, né, irmão? Ele falou, ah, vai me pagar, não? Vazou, cara, lembra disso? Os mais antigos vão lembrar. Ali, eu acredito que, se eu não me engano, foi em 2001. Hélio dos Anjos, ó, ficou pouquinho tempo, meteu o pé, vazou, tá? Abandonou o time do Vasco por falta de pagamento de salário. Depois, ele aprontou ano passado, como treinador do Náutico. Conseguiu que o Nenê tomasse o terceiro cartão amarelo, prejudicando o Vasco em outras partidas da Série B. Quem lembra? Ele discutindo com o Nenê, pá, pá, não sei o quê, pá, pá, pá. Ah, o árbitro foi cartão amarelo pro Nenê, cartão amarelo pra ele. Acabou deixando o Nenê de fora do jogo seguinte. E a outra que ele aprontou foi em São Januário, esse ano, né? Vasco e Ponte Preta, São Januário. E o Uri Lara marcando a torcida, latindo, né? Imitando o cachorro, porque ele é o nosso pitbull. E aí o Hélio dos Anjos chamou a arbitragem, ó. Torcida do Vasco tá cometendo racismo. Tá imitando o macaco. Pô, irmão, sabe nada esse Hélio dos Anjos, né, cara? Sabe nada. A última dele, sabe qual foi? Próximo jogo, vocês sabem, é Vasco e Ponte Preta lá em Campinas, né? E aí ele falou o seguinte, não aceito a torcida do Vasco ser maior que a da Ponte aqui. Ó, Hélio dos Anjos, vai esperando que isso acontece, tá? Ó, tem que respeitar esse manto aqui, irmão. A torcida é grande pra baralho, tá? E vamos invadir Campinas. Inclusive aqui no canal, ó, tem vários vascaínos de Campinas que eu tenho certeza que estarão presentes nessa partida. Irmão, ó, o Vasco informa que o lateral esquerdo, o Paulo Victor, já consta do BID, tá? Da CBF, já tá inscrito e já está à disposição do treinador interino, Emílio Faro. É, já tem uma, Riquelme tá machucado, né? Agora o Edmar já tem aquela sombra ali. Paulo Victor, muito bem-vindo, muito boa sorte ao Paulo Victor. Vascaíno desde criança, moleque, tá super feliz de estar vindo pro Vasco. Espero que ele jogue muita bola. Informação sobre o MT. É, a galera, quando eu falo MT, a galera... MT... MT está perto de deixar o Vasco, tá? Vai pro Santa Clara de Portugal. Santa Clara fez uma proposta, tá? Está confiante do Vasco aceitar. Ele iria por empréstimo com opção de compra no contrato. É uma boa, né, cara? Deixa o MT ir pra lá. Quem sabe? Quem sabe ele não arrebenta. Faz uma grande temporada pelo Santa Clara de Portugal. Depois o Vasco consegue até uma grana. Porque aqui ele não tá dando certo, né, irmão? Precisa de novos ares. Ó, no vídeo mais cedo, eu falei pra vocês que o Gustavo Maia, o empresário dele, tava cheio de gracinha, né? Falando que a proposta do Vasco não interessava. O Vasco desistiu do negócio, né? E aí, irmão? Quando o Vasco desistiu do negócio, hoje à tarde ele pegou o telefone e ligou pro Vasco. Alô, Carlos Brasil? É? Ó, Carlos Brasil, desculpa, né? Nada daquilo não, cara. Você não entendeu. Carlos Brasil? Você não entendeu. Calma, Carlos Brasil. Calma. O Gustavo Maia tá doido pra jogar no Vasco. É, irmão. Deram aquele blefe, né? Carlos Brasil recuou. Depois eles que voltaram atrás acabaram aceitando a proposta do Vasco. O Gustavo Maia é o novo atacante do nosso Vasco da Gama. Jogador do Barcelona, tá? Jogador atacante pelo lado do Barcelona. Prestado pro Inter e agora empresta pro nosso Vasco da Gama. Já chega queimado, né? Já chega queimado pelo empresário e vai ter que jogar muita bola pra convencer o torcedor vascaíno. Outra contratação que o Vasco confirma é o atacante de lado, Bruno Tubarão. É, andou na prancha. Cuidado, Tubarão vai te pegar. É, Bruno Tubarão. Mais um atacante de lado chegando no nosso Vasco da Gama. O primeiro dia eu falei, o Vasco tá negociando com o Bruno Tubarão. E aí um torcedor comentou aqui, Bigode tá empolgado com o Bruno Tubarão. Irmão, eu sou empolgado na minha vida, parceiro. Eu sou empolgado por ser vivo, ter saúde, maluco. E ser Vasco da Gama, tá? Com o Bruno Tubarão não posso ficar empolgado, né? Nunca nem ouvi falar nesse cara, irmão. Muita gente comentando que é bom de bola, tá? Espero que seja mesmo e que faça uma grande temporada aqui no Vasco. Ó, já que o Gabriel Dias não está bem fisicamente, o Vasco já procura também outro lateral direito. Deve ser anunciado aí antes da janela fechar. Agora, informação importante, informação sobre o treinador Odair Helman, que era o preferido, né? Da 777 Partners pra assumir o comando técnico do Vasco. O Vasco fez uma sondagem pelo treinador, tá? E ele decidiu permanecer fora do país. Ele não aceitou a proposta do Vasco. Já tinha comentado com vocês que ele está no Catar, né? Está no mundo árabe. Ele, esse ano é ano de Copa do Mundo, ele tem alguns negócios lá fora, tá? Prefere ficar ainda um tempo longe do Brasil. Então, pra você que queria Odair Helman como treinador do Vasco, ó, esquece, esquece! Porque ele não vem. Por enquanto, continua o Emílio Faro no cargo. Parceiro, chegou até aqui, já sabe, não esquece de comentar sobre os assuntos que eu trouxe. Odair Helman, e aí? Queria ele? Não queria? Quem é o treinador de sua preferência? E as contratações? Bruno Tubarão, Gustavo Maia, mais um lateral direito. Paulo Vitor, lateral esquerdo inscrito. Te empolga, não empolga? Quem mais você contrataria? Comenta, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV, se não estiver inscrito, pra concorrer ao caminhão de prêmios aqui do canal. Que prêmios? Tá tudo aqui, irmão. Na descrição desse vídeo. Tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.